Me liga na madrugada, toda tarada, se aventura sabendo que eu sou tralha, traficante postura Ela se entrega, do fuga na fiel só pra fuder com ela, é fenomenal Na cama o que ela faz comigo, quase perco a pose de bandido, tô viciado nessa gostosa É fenomenal Na cama o que ela faz comigo, quase perco a pose de bandido, tô viciado nessa gostosa É fenomenal Cine privê, eu e você, salvo meu nome no iPhone rosê Vai que do nada cê sente minha falta, ou vai que do nada cê quer TBT Eu sou sincero, eu chamo, é pra fuder, nem Netflix eu tenho no barraco Você não ia ligar no PV, sem intenção isso eu sei, cê é fato O que eu quero é que empina pro teu macho, você por cima é um esculacho E se obedecer, pedindo o PC te pede o fácil Vai que a buceta mozão no teu homem, até gostei que cê fez meu nome Cê malou demais, me fez mais, a pegar no cê Mas é um lance sem romance, eu só vim pra te comer Cacareca, calica, empina pro teu macho, você por cima é um esculacho E se obedecer, pedindo o PC te pede o fácil Vai que a buceta mozão no teu homem, até gostei que cê fez meu nome Cê malou demais, me fez mais, a pegar no cê Mas é um lance sem romance, eu só vim pra te comer Nós é um lance sem romance, eu só vim pra te Nós é um lance sem romance, eu só vim pra te Continência, ele bate pra nós, quando o assunto é mulher Mestre em se relacionar, e depois meter o pé Porque o nosso bonde é foda, por isso ela fica gamada Não esforça em ficar com ela, são salve No zap já basta, no máximo foi, tudo bem E depois fala o que tá brotando Pó bateu o gilete, que o Paulinho já tá chegando Não, não tem nada sério, não, não envolve coração Marcando o lance é sexo, ela é a primeira opção Mas não se apega fácil, eu sei que tá danada, mina delinquente Diferente das que sinto, é sua bucetinha É mais que te tomar fogueta, do VT no PC Não explana que ele taca na sua best friend Mesmo se tu não explana, é claro que elas dá pra gente Tomar foguetada, do L e de bala Não explana que eu taco na sua best friend Diferente das que sinto, é sua bucetinha É mais que te tomar fogueta, do VT no PC Não explana que ele taca na sua best friend Estona 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 que ele taca na sua best friend